Oi gente, eu sou a Maria Cecília do blog Fábio de Livros e hoje eu vim mostrar para vocês as minhas leituras de janeiro Então roda a vinheta para vocês acompanharem direitinho o que temos para hoje, vamos! Janeiro de 2018 começou muito, muito para cima Eu li 7 livros e meio, depois vocês vão entender direitinho por causa do meio Então, mas resumindo, eu li 7 livros em janeiro e agora eu vou mostrar para vocês todas as minhas leituras O primeiro livro que eu li foi Celticos, o início Esse livro eu estava lendo em 2017 e acabei levando a leitura e estendendo a leitura para 2018 Então essa foi a minha primeira leitura feita em 2018 barra 2017 Li também A Vida à Montade de Chuva, desses dois autores, super, que eu amo, amo demais Li também Bronquem Despedaçada, da autora Tânia Dias, que eu amei demais esse livro Todas as resenhas que eu fiz vão estar aqui embaixo para vocês já clicarem e já saberem do que se tratam esses livros Os primeiros 3 livros que eu mostrei para vocês são livros de 2017 Que como eu falei no vídeo da TVR, que eu vou deixar aqui no card para você que ainda não viu Eu avisei que eu teria alguns livros de 2017 que eu já estava levando para 2018 E agora eu vou mostrar para vocês os livros de 2018 novos que chegaram de parceria que eu li em janeiro O primeiro é Marani, do autor Alain de Sá Li também A Noção da Colina, do autor Marcelo Fierro E li também essa biografia aqui em Rosa Cuca Que é o livro Não é um Conto de Fadas e se tudo tivesse dado certo Ah, e um recadinho Tá rolando um sorteio desse livro lá no Instagram do blog Vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem direto para lá e participar do sorteio E como eu falei em 7 leituras e meio, li e estou lendo Os Mestres Universais Que foi um livro que eu comecei em janeiro, mais ou menos no finalzinho, bem no finalzinho de janeiro Eu comecei a ler esse livro e estou lendo ainda aqui em fevereiro Estou na página 322 de 514 e estou aí adorando esse livro e vou trazer a resenha dele para vocês Então esses foram os livros que eu li em janeiro de 2018 Foi um que já está começando muito bem, falei que eu vou ler bastante em fevereiro também Lembrando que eu vou deixar as resenhas feitas e postadas aqui embaixo para vocês acompanhar E lembrando do sorteio, vou deixar o link aqui embaixo, novamente estou falando isso Para vocês poderem participar, lá tem todas as regras direitinho e certinho para vocês poderem participar Então é isso foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal do Feb para continuar nos crescendo mais e mais e mais Um grande beijo e tchau E aí